Olá galera, vamos prosseguindo com a série de SimCiri 2013 e vamos na segunda parte. Bom, vou começar agora a fazer um pouco aqui da cidade de Cassinos, né, que eu pretendo fazer aqui nessa área. E se tem uma coisa que eu não gosto, cara, dessas estradas tortas, assim, velho, o mapa já é uma miniatura. E essas estradas tortas aqui consomem todo o espaço, né, do terreno. Vamos ver onde é que é a direção dos ventos, se bem que aqui não vai ter muita importância a direção dos ventos, né, porque vai ser uma cidade de Cassinos aqui, né. Vou começar aqui a fazer umas estradas. Acho que essas estradas aqui, essa aqui, ou a estrada de chão batida, é a mesma coisa. O problema é que a estrada de chão batida é mais barata, né. Mas o fluxo é mesmo. Custa metade do preço, hein. Eita, mano. Aqui ficou meio zoado. Quer saber, vou interligar assim mesmo. Pronto. Botar casas aqui. Pronto. Aqui eu não pretendo fazer indústria, né. Cara, essa parte aqui, eu... Acho que eu vou fazer estrada com... Com trilho aqui. Já que tem água, é aqui mesmo. Já que tem água, é aqui mesmo. Vou dar um pause aqui, que eu não quero perder muito dinheiro. Pegar empréstimo aqui, não adianta. Aqui eu já consegui aumentar o imposto, já sem precisar fazer uma câmera. Pegar 50 mil de empréstimo. Vou botar, acho que energia solar aqui, mano. Não. É, fazer energia solar aqui mesmo. Ah, não. Eu vou botar essa daqui, porque eu não... Depois eu quero ver qual lugar que eles vão ficar. Não tenho bem certeza ainda qual lugar vai ser. Bom, o Dini, esse aqui tá bom, então. Esse aqui eu acho zoado, eu não posso destruir aqui, eu queria interligar os trilhos de trem, ó. Do metrô, no caso. Ou melhor, bonde, né. Não consigo. Cidade industrial que vai mandar as remessas pra cá. Vamos acelerar isso aqui, hein, mano. Vamos acelerar isso aqui. Agora já começa a lucrar aqui, hein, mano. Vou puxar essa estrada até aqui, já. Já fica pronto, né. Eu vou botar aqui, já fica pronto. Ok. Depois eu vou puxar uma outra estrada aqui, ó. De trilho. Aí eu faço aqui, de trilho, até aqui, ó. Ok, mano. O que que tá vermelho aqui? Ok. Então, sem trabalho. Começar a botar o cassino aqui, mano, ó. Salão de jogos. Ok, botar esse primeiro aqui. Eu vou fazer as melhorias nele. Botar um hotel de... Apostador de classe média. Um pra pobre. Uma máquina de caça-níquel pra ter mais capacidade de apostador de classe baixa. E uma mesa de blackjack. Vou pedir outro empréstimo aqui. Clube de comédia e longe é... Lounge, no caso, né. Isso aqui atrai turistas de classe média pra esse cassino e esse aqui de classe baixa. Mas eu prefiro investir em capacidade de... Pra ter mais salas de aposta, né. Botar a placa do cassino, ó. Atrai turistas de classe baixa e média 360 por dia. Vocês estavam reclamando que não tem... Trabalho, agora vão ter. Ah, tá bem aqui a rua, ó. Não vou poder fazer a... A divisão ali. Energia aqui já deu uma zoada, ó. Tá doido, ele quer que eu compre esse negócio aí, balão. Olha o preço disso, ó. Dirigível, 60 mil ou menos 400 por hora. É isso aí, eu vou botar depois, mano. Não agora. Eu já vou botar a polícia aqui, mano. Porque cassino atrai muito... Criminoso, né. Vou botar uma aqui, por enquanto. Já criou uma área. Polícia dá uma valorização na área, né. Não vai ter indústria aqui, esquece. Esperar o tempo passar agora, mano. Isso aqui tem que começar a me gerar lucro. O lucro já tá começando a subir aqui, hein, mano. Aqui são os hotéis que eu coloquei, ó. Turista de classe média, dá pra hospedar 30. Classe baixa, 60. Esse cassino aqui só suporta apostador de classe baixa e média, né. Parece que tem um ladrão fugiu de cidade da indústria em busca de novas oportunidades. Criminosas em barra do repouso. Pronto. Tá aí a oportunidade dele, ó. Foi preso. Esse cassino aqui já tá começando a me dar lucro, ó. Pediu outro empréstimo de 50 mil. Já vou ver o lugar pra botar a câmara. Municipal. Tá bem aqui. O nome dessa cidade aqui vai ser... Las Vegas. Olha o... Prefeito da cidade da indústria, ó. Como a cidade é minha, tá o meu logo ali, ó. Em cima. Tem que desativar essas guias aqui, porque tá bugando aqui, ó. O cassino aqui tá me dando lucro, é bom agora. Eu quero fazer outro. Eu tenho que ver... Eu tenho que fazer um esboço aqui da rua. Pra saber onde é que eu boto o outro. Um outro igual a esse que eu quero fazer. Vai ficar muito... Muito estreito. Ser mais largo. A demanda residencial aqui de classe média tá alta. Na região também. Talvez aqui, vamos ver. Ah, tem que ser mais, cara. Aqui, eu acho que ficou demais, mano. Vamos ver. Ficou bom, até. Ah, cara. Não dá pra botar o... O negócio do lado, tem que ser só do lado esquerdo. É cheio de frescura o negócio. Vamos ver agora. Ah, será que vai ter espaço isso aqui, mano? Não curti muito a... O espaço que ficou aqui não vai fechar o negócio. Acho que agora dá. Ou não. Aqui fica demais, ó. Se não der aqui, eu vou perder mais 15 mil aqui. Ah, não deu. Puta merda, mano. Ah, tá foda isso aqui, cara. Ah, tá foda isso aqui, cara. Ah, eu curto aproveitar o espaço todo, né, mano? Porque esse mapa aqui é muito pequeno. Ele enche muito rápido. Eu tenho que resolver essa treta aqui, mano. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou botar um pouquinho mais pra frente só essa estrada aqui. Um pouquinho a coisa. Vamos ver se vai agora. Botei 30 mil já fora. Aqui. Ó, agora sim, galera. Agora tá encostando, ó. Antes não ia fechar ali, tá ligado? Tá ligado. Vou repetir a mesma coisa aqui. Mesa de blackjack. Quer dizer... Máquina de caça-níquel. E mesa de blackjack. Ah. Não vai dar, cara, de novo, mano. Que merda, velho. Não teve espaço ali, velho. Cara, que sacanagem tá isso aqui, mano. Porra, velho. O troço tá me trolando, mano. Vai ter que ser um pouquinho mais pra frente ainda. Olha lá o que aconteceu. Mas que merda, mano. Vamos ver aqui se vai incomodar essa porcaria ainda. Vai até encostar sim, cara. Olha o comentário esse aqui, ó. Vou fazer o seguinte, galera. Vou deixar o tempo passar um pouco aí. E eu vou tentar arrumar isso aqui, beleza? Aí, galera. Eu tive que desmanchar a prefeitura aqui do lado. Mas ela é de graça, né? Então não tem problema. Agora sim eu consegui fazer aqui o negócio. É quase que o terreno também tá meio zoado aqui, ó. Ele tá meio baixo aqui, ó. Nessa parte. Isso aí tudo contribui pra... Pra dar esses bugs doido aí. Bom, agora sim, mano. Agora eu acho que eu vou... Fazer uma boa grana aqui. Nossa, eu até me assustei agora. Não tenho dinheiro suficiente ainda. E agora foi, ó. Show. Agora sim, mano. Posso fazer uns upgrades na estrada aqui agora, ó. É só clicar no ícone da estrada, ó. Aí aperta aqui, ó. Vai fazer aprimoramento aqui, ó. Baixa densidade. Não tem mais dinheiro. Esse cassino aqui tá me dando 33.976 por dia. Esse aqui, por enquanto, tá me dando 4.000. Daqui a pouco aumenta mais o lucro aí. Pronto. E aqui eu vou botar outro, ó. O que que tá rolando aqui, mano? Não estão dando conta. Eu acho que eu vou ter que aprimorar isso aqui, velho. Vou ter que botar outra patrulha. Aqui. Mais duas viaturas, no caso. Deixa eu passar o tempo aqui. Pronto. Quatro viaturas agora. Tem uma casa aqui que queimou. Ruin que isso aqui tá descontando também. Ah, o imposto caiu pra 9%. Vamos pra 11% de novo aqui, ó. Porque eu destruí a câmera municipal. Bom que eu posso, como eu tenho câmera municipal já em outra cidade, eu já posso gerenciar o imposto por aqui, ó. Sem ter a câmera. Bom, já vou botar um terceiro aqui, ó. Eu quero fazer o último, né? Salão de jogos desse tipo aqui. Salão de jogos, né? Salão de jogos, né? Bom, galera. Eu vou deixar o tempo passar aqui, mano. Assim que eu tiver uma boa grana, aí eu volto. Ok, galera. Deixei passar uns 13 minutos aqui, ó. Cheguei em 36 mil. Hora de colocar aqui outro cassino. Tem que colocar 7 também, de jogos. E cuidar a energia, que essa energia é que ela... Ela é bom colocar onde tem muito vento, né, mano? Aqui não tem muito vento nessa região. Deixa eu baixar aqui. Estou afim até de comprar a energia lá da cidade industrial, né? Começar a vender energia aqui pra Las Vegas. Fazer o mesmo esquema aqui. Um hotel de classe média, um hotel de classe baixa. Uma máquina de caça-níquel. E uma de blackjack. Acabou o dinheiro. Aqui eu esqueci de botar... Deixa eu ver aqui. Ok. Esqueci de botar a placa aqui. Ah, não cabe ali, mano. Ah, zoou, véi. Essa aqui cabe, ó. Ah, que merda, cara. Por que que não dá pra botar aqui, véi? Bom... Vai ser aqui, então. Tem que ver a polícia aqui agora, mano. A polícia quando tem cassino, véi. Ó, já tem que expandir as celas aqui, ó. Quinze mil. Tem que esperar, não adianta. Tem que esperar, não vai deixar aqui. Vai ser aqui, ó. E aí, só vai deixar aqui. E aí, só vai deixar aqui. O que vai deixar aqui, ó. É isso aí. É isso aí? É isso aí? eu tô perdendo dinheiro ainda pronto, cabe 25 bandidos agora quero colocar uma rodoviária bem aqui só que pra isso tem que ter coisa de transporte vamos colocar de novo a câmera municipal tô ganhando 4 mil por hora tá bom o começo tudo é tranquilo sempre né não precisa de bombeiro também mano tá foda quanto é que é o bombeiro? é 20 mil menos 400 por hora deixar o tempo passar, não adianta só mais uma hora eu já consigo botar ele bom aqui já aumentou a área aqui pra classe média agora com polícia e bombeiro junto ó aqui já tá mudando ó já vai atrair morador de classe média aqui até nem quero botar classe média aqui agora se bem que a demanda até que tá alta aqui classe média fazer essa cidade chegar em 5 mil habitantes ok já resolve o problema aí do do incêndio momentaneamente né esse aqui tá dando 41 mil por dia mano que beleza quero pagar um empréstimo aqui puxar um outro aqui eu acho acho que nem vou precisar ah não vou melhorar isso aqui agora não tão dando conta sim velho tá dando zero crimes por dia como que não tão dando conta opa aí sim mano 5 mil 130 por hora isso é bom tá dando conta e aí o o o o tem que chegar em 5 mil habitantes aqui tem que chegar em 5 mil habitantes aqui botar uma clínica mano botar uma clínica mano botar uma clínica mano to mais ainda em a enriqueceu mais ainda a área aqui e aí e aí e aí e aí o todo mundo morrendo aqui mano 14 mortes por dia e aí agora tudo vai se estabilizar se eu não crescer a cidade a energia tem excesso ainda tá bom água esgoto tá bom ainda também acho que acho que eu tenho que crescer mais um pouco mano acho que eu tenho que crescer mais um pouco mano essa parte da população essa parte da população essa energia aqui vai capengar agora e aí e aí e aí e aí e aí pior é que não está chegando não agora vai ah, eu não botei lixo aqui, mano eu esqueci vamos botar agora então agora vamos dar conta aí ok, mano, primeiro o departamento que eu vou botar aqui, mano vai ser o de transporte esse é o departamento mais importante para uma cidade de cassino pronto essa rodoviária aqui é menos 750 por hora bom, eu vou deixar o tempo correr aqui, galera vou encerrar essa parte deu para iniciar bem aqui a cidade dos cassinos acho que na próxima parte eu volto aí para a cidade da indústria e é isso, galera vou ficando por aqui obrigado a todos que acompanharam mais uma parte da série e falou e falou e aí